A Secretaria Municipal de Saúde de Cacoal confirmou a morte encefálica de uma paciente internada com meningite. A vítima é uma adolescente de 14 anos. Segundo a secretaria, a paciente era moradora de Urupá e no mês de junho foi transferida para o hospital de Cacoal para tratar a meningite. No entanto, por causa das complicações da inflamação, a adolescente de 14 anos acabou tendo morte encefálica. A CEMUSA informou ainda que a morte cerebral da paciente foi constatada na semana passada. No entanto, a divulgação do óbito só foi dada agora, após os familiares serem avisados. Este foi o segundo óbito decorrente de meningite em Rondônia neste ano. Entre 1º de janeiro e 30 de junho deste ano, Rondônia já teve 32 casos de meningite registrados. Segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM. No mês de junho, 5 crianças entre 2 e 7 anos com meningite tiveram que ser internadas por causa da doença. Segundo a CEMUSA de Cacoal, esses 5 pacientes receberam alta nesta semana e puderam voltar para casa sem sequelas. A meningite tem uma alta taxa de mortalidade e sequelas, como surdez, perda dos movimentos e danos ao sistema nervoso. As crianças são a faixa etária mais atingida e os pacientes devem ter um acompanhamento por pelo menos 6 meses depois da doença. Com as imagens de Alex Feliciano e Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.